Mãos de lá em cima, seguida, feliz, é um grita, é, vai! A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chegaram os convidados pra te dar o recado E ninguém fica parado Venha perto e volta A gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô, ex-amor Alô, ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor Dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Bote! Seja um moço, Gabriel, abrote e Ronaldo É sucesso, bíblia Bote! Gostou faz barulho aí? Obrigado! Valeu!